Olá, a Vida e Atitude está iniciando. Hoje vamos falar sobre inovação e tecnologia. Uma concepção que vem adentrando os espaços de formação acadêmica e parece que de uma certa forma abrangendo todas as áreas educacionais. Como é que a universidade, a sociedade, o cidadão está se preparando para enfrentar ou para conviver com essa concepção de mundo e educação que cada vez mais toma proporções na nossa sociedade? Hoje eu estou aqui com o Silom Procrássio da Silva, como coordenador e empreendedor aqui da Agitec. É bom salientar que estamos no prédio da Agitec, um prédio da universidade que tem essa finalidade de transferência de tecnologia produzida na universidade para as empresas da nossa cidade, região e nacional. Silom, como é que está? Tudo bem? Como está essa discussão atual, essa interação universidade, sociedade e no meio disso esse processo de transferência tecnológica? Bom, as universidades, não só a nossa, o país inteiro, tendem a cada vez se abrir mais para a sociedade. O ano passado nós tivemos a aprovação da resolução que criou a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, com a concepção de transformar conhecimento em PIB, transformar o conhecimento que a gente tem na universidade em tecnologias que possam não só serem espraiadas para o Brasil, mas que possam ser exportadas. Por exemplo, nós temos uma empresa hoje que fica aqui nas instalações da Agitec que já está exportando para o Uruguai e ela utiliza como base para isso o conhecimento que ela obteve na universidade em parceria com a universidade. Por quê? Porque seus sócios são ex-alunos, elas contam com o apoio de professores, pela lei de inovação dentro da universidade. E para fazer isso, para levar o conhecimento da universidade, a gente usa principalmente, a concepção usa principalmente o que? O estudante, que a nossa função maior é ensino, pesquisa e extensão. Então, por que ter uma empresa aqui dentro? No caso, uma empresa que foi criada dentro da UFSM, ela hoje tem 25 colaboradores. Muito interessante isso. Ah, fora os quatro sócios. Esses 25 colaboradores, em sua grande maioria, tem um só que não é, ou são alunos ou são ex-alunos da universidade. Se não, te interrompendo um pouco, mas dentro desse mesmo assunto, o que que compreende, até para os telespectadores terem uma ideia que não tem muito claro, o conceito de inovação? O que é inovação? Bom, inovação é um pouco diferente de invenção. Isso é importante, né? Eu invento qualquer coisa, isso é uma invenção. Mas inovação é o quê? É aquela invenção com potencial de chegar no mercado, de ser transformado em alguma coisa útil para a sociedade. Pode ser uma inovação com viés tecnológico, econômico, ou uma inovação social que não vá se ter um ganho econômico, mas vai gerar... Pois é, eu já ia te perguntar isso também, assim, se a inovação, ela se aplica em todas as áreas, ou ela é mais voltada para, como a gente diz assim, tecnologia pura, né? Alguma coisa de instrumentos, ou ela se expande também em outras áreas, tipo áreas humanas, coisas nesse, a própria educação, né? A inovação pode ser de várias formas. Ela pode ser num produto, um produto novo, ou a melhoria de um produto já existente. Pode ser a melhoria de um processo, a criação de um novo processo de fabricação de um determinado produto. A gente pode ter inovação na forma, por exemplo, teve um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, do pessoal do design, do curso de design, que foi premiado porque era o design de um bebedor para pessoas portadoras de necessidades especiais. Esse bebedor permite que pessoas que usem cadeira de rodas, né, cadeirantes, cheguem sem nenhum desconforto para tomar água num bebedor. Isso é uma inovação. Isso foi completamente inovador, né? E até nesse caso, a gente pode pensar que se aplica para a inovação social, porque uma melhoria do ponto de vista da qualidade de vida dessas pessoas, e até uma inovação tecnológica, econômica, que é um produto que pode ser comercializado. Inclusive, outras universidades entraram em contato com este grupo, querendo que eles incubassem essa ideia nas suas incubadoras tecnológicas. Voltando um pouco ao que você se referia antes, a empresa que tem aqui dentro da universidade, né? É mais de uma, né? Mais de uma. Mais de uma. Como é que está a universidade, assim, num todo, nesse processo de transferência tecnológica, Universidade Federal de Santa Maria? Como é que a gente poderia caracterizá-la, assim, né? Nós temos a incubadora tecnológica de Santa Maria, ITSM, que é um projeto de extensão do Centro de Tecnologia, coordenado pela professora Nilza, pelo professor Alexandre, que é a incubadora mais antiga do estado, uma incubadora tecnológica que tem uma longa trajetória, né? E nós temos duas empresas que ficam aqui, né? Nas instalações da Agitec, que nasceram dentro da universidade e hoje ocupam espaços nossos. São empresas já que passaram da fase de incubação, elas estão aí numa transição entre incubação e parque tecnológico, né? Seria um processo de pós-incovação. São empresas que estão bem, que já tem produto no mercado, uma delas tem produto no mercado, comercializando, começando a exportação e a outra ainda está desenvolvendo o seu produto, mas também já atua e presta serviços. E há incentivo do governo, assim, em termos de verbas, financiamentos, previstos para esse tipo de investimento? É algo que a universidade tem que produzir e se automanter com os contratos que ela faz com as empresas? Bom, tem dois tipos de financiamento, um para as empresas e outro para a universidade. É uma política de governo, já de vários governos, apoiarem incubadoras, parques tecnológicos e as empresas que estão nessas incubadoras e nesses parques tecnológicos. Como financiamento para a empresa, existem vários editais, historicamente vem saindo, alguns anos atrás saiu o Prime, que era o programa na primeira empresa, com dinheiro da Fapergs, depois saiu o Inova, que foi um edital Sebrae, com recursos da FINEP, o CNPq, historicamente tem o edital Recursos Humanos para Atividades Estratégicas, que é um edital para fixar doutores e mestres nas empresas em parceria com as universidades. Por exemplo, no Brasil, hoje, a grande maioria dos doutores estão nas instituições públicas ou nas universidades. Em países como Estados Unidos, Coreia, os países europeus, a grande maioria dos doutores estão fora das universidades, estão nas empresas privadas. Nos Estados Unidos, mais de 80% dos doutores estão nas empresas mais diferentes áreas. Às vezes a gente pensa, ah, não, matemático nunca vai conseguir um emprego que não seja numa universidade pública. É um doutor em matemática, não. O Walt Disney mesmo emprega muitos e muitos doutores. Então a inovação, ela abre o mercado de trabalho? Ela abre o mercado de trabalho, ela amplia o mercado consumidor do nosso conhecimento, nós nos tornamos mais competitivos, nós conseguimos passar, em vez de produzir somente commodities, mas produzir... Agregar valor. Com valor agregado, com valor agregado, intensivos em conhecimento, como, por exemplo, produtos da economia criativa, produtos tecnológicos, softwares, hardwares, equipamentos médicos, que são intensivos em conhecimentos, produtos da área química, produtos da área farmacêutica, eletrônica, que são todos também que nós temos grande potencial dentro da universidade. Tu citaste alguma coisa no sentido de como os Estados Unidos, por exemplo, não é? Os profissionais, eles... Algumas empresas contratam esses profissionais, não? No Brasil, como tu falaste, se eu entendi bem, esses doutores estão mais alocados nas universidades. E sempre há uma dificuldade esse trâmite, não é? Dos doutores serem alocados em empresas. Como é que está evoluindo a legislação nesse sentido, não? Tem a lei de inovação, que já permite às universidades públicas, onde os professores, em sua grande maioria, têm dedicação exclusiva, têm uma interação maior do que tinham alguns anos atrás com a iniciativa privada. Como, por exemplo, é permitido ao professor receber bolsa, receber royalties sobre patentes, alocar bolsas em projetos dentro do seu laboratório para doutorandos, para mestrandos, para alunos de graduação, tudo obtendo dinheiro da instituição. Quer dizer que o professor, mesmo com o DEA, tendo uma produção tecnológica, ele ainda recebe um percentual de royalties do seu trabalho no desenvolvimento da sua pesquisa. Isso. Aquele professor que tiver uma patente e for concedida a patente, e essa patente for comercializada com uma empresa privada, claro que tudo isso tem que ter um processo, tem todo um mecanismo de controle, ele pode receber royalties. A UFSM segue o que diz a lei de inovação em seu máximo. Um terço fica com o professor, ele pode receber royalties, ou com o grupo de pesquisa que desenvolveu, receber royalties, recebe no contra-cheque, porque o royalties é depositado não diretamente para o professor, mas é depositado para a universidade. Um terço fica com a universidade, com a agência, para quê? Para ela absorver todo esse custo, quem faz o depósito, quem paga as anuidades, tudo é a universidade, e um terço fica com o grupo de pesquisa, com o departamento, para ele investir em novas pesquisas. E aí o outro terço, que é pago em royalties para o pesquisador, ou para os pesquisadores, que são titulares da invenção. Isso muda bastante o perfil da universidade. Porque aquela universidade mais passiva, vamos dizer assim, mais retraída em relação à sociedade, se inverte o papel, ela parece que toma uma posição mais proativa, de ler as demandas que a sociedade tem, no sentido de demandas de tecnologia, de bem viver, de qualidade de vida, não é? E parece que passa a dar resposta nesse sentido. É, torna a universidade mais próxima, porque uma das grandes demandas que nós temos, e que a gente recebe quando conversa com a comunidade externa, é formar profissionais com um perfil mais adequado ao mercado. Um profissional mais globalizado, um profissional que consegue desenvolver as suas atividades profissionais em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Um profissional mais empreendedor, porque várias das ações que a gente está implementando na Agitec visam a isso mesmo, a incentivar o empreendedorismo, um aluno com perfil mais empreendedor, que queira montar a sua empresa, pra quê? Pra que, como eu já falei, a gente consiga ser um exportador, não só de commodities, mas um exportador do nosso conhecimento. Porque muitas vezes o nosso conhecimento, que é gerado com dinheiro de impostos, não realimenta, não gera mais impostos pra sociedade, porque não chega ao mercado. E a gente acaba muitas vezes importando, a gente como país, produtos de alta tecnologia de outros países que a gente poderia produzir no Brasil, e até sermos exportador, mas não faz justamente pela distância entre a academia e o setor privado. Isso é interessante, é muito interessante, porque a gente, de uma certa forma, como cidadãos, somos formados com uma concepção de sociedade, de profissionalismo, um tanto quanto passiva, um tanto quanto de espera que algo venha, que aconteça, o que a gente encontra um lugar, depois que se forme, tipo um lugar, um emprego, um lugar pronto. E essa concepção que tu estás colocando aqui, assentada na questão da transferência de tecnologia, conhecimento de tecnologia, muda todo o perfil, até do egresso da universidade. Silão, nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos em seguida. Até daqui a pouquinho. Então, estamos retomando agora o segundo bloco do Vida e Atitude, hoje com o coordenador aqui da Agitec, Silão Procrássio da Silva, que está nos ajudando a compreender melhor esse momento em que essa universidade se transforma nessa concepção de passar para a sociedade aquele conhecimento, aquela tecnologia que é desenvolvida dentro da universidade. Falávamos, Silão, que isso muda muito a concepção da formação do egresso. O egresso sai, a tendência, o que se espera é que ele saia com o potencial empreendedor um pouco mais aguçado. Mas aí eu te pergunto assim, os professores da nossa universidade, da universidade brasileira, podemos falar da nossa, mas na universidade brasileira em geral nós sabemos que tem também uma formação um tanto quanto mais catedrática, um pouco mais voltada para a pesquisa pura, vamos dizer assim, não é? Como é que está se dando essa transformação, se tu acompanha um pouco esse processo? A gente vem acompanhando esse processo pela relação com os professores, por dar muitos cursos de empreendedorismo fora da universidade, a gente acaba acompanhando. Uma coisa que fica bem clara hoje é que tem uma vontade mútua, tanto de professores da universidade quanto da iniciativa privada fora da universidade, das empresas da universidade, também com essa interação, não precisa ser só empresas privadas, pode ser, por exemplo, com empresas estatais, tipo a Eletrobras, né? Que nós temos projetos com a Eletrobras, tem projetos com a CE, dentro da universidade. Então, às vezes a gente fala com o mercado e tal, parece que é só empresas multinacionais ou com empresas do exterior, não. Na verdade, quem nos procura mais aqui, o FSM, são empresas nacionais e há muitas dessas empresas do governo, mas que estão no mercado competindo com empresas globais e a gente acaba, os projetos da universidade acabam potencializando o poder de competição dessas empresas, né? Mas, como eu ia dizendo, tem uma, cada vez mais uma vontade maior, cada vez mais uma vontade maior dos professores em quererem fazer interação universidade-empresa e das empresas em quererem interagir com os professores. Quer dizer que aquela diferença, aquela distância que existia entre, ah, os universitários, os professores universitários são muito lentos, são muito distantes da realidade e os professores imaginando que os empresários só pensam em lucro, isso está começando a haver uma reconversação, um ressignificado nesse sentido de interação, me parece, não é? Isso, eu acho que está havendo uma repactuação nisso e como as duas partes hoje querem se entender e querem trabalhar em conjunto, até porque precisam, por que eu digo que precisam? Porque essas empresas, se elas querem ser competitivas globalmente, elas precisam inovar e precisam estar cada vez mais perto do conhecimento. Se não vem uma empresa de outro país aqui, domina o mercado, porque os mercados estão cada vez mais abertos. Nós queremos financiar, nós como universidade, queremos financiar nossa pesquisa, nosso aluno de pós-graduação, bolsista de graduação, quer ser cada vez um currículo melhor, né? A gente também precisa dessa interação, por quê? Para formar alunos com a realidade, para conseguir financiamentos, hoje existe um volume muito maior de recursos no mundo e no Brasil, não é diferente para a interação universidade-empresa do que para projetos em que não há essa interação universidade-empresa. Vários editais da FINEP precisam de interação universidade-empresa, editais do governo do estado, edital de polo de modernização tecnológica, que são alguns milhões, também precisa interação universidade-empresa. Então, até para nós nos financiarmos internamente, conseguirmos equipar laboratórios, conseguirmos bolsa, é importante ter essa interação. E se percebe com isso tudo que é uma concepção de educação num todo que muda, tanto educacional como empresarial. E parece que até desde o ensino básico isso deve ser começar a repensar. Dia desse eu estava numa palestra sobre questões pedagógicas, não é? Onde isso ficou muito claro, que aquele aluno que chega na universidade, ele chega com uma concepção já formada. Eu sou mais proativo, sou menos proativo, sou mais avançado, menos avançado, né? Ou mais pacato, nesse sentido de empreendedorismo. Quer dizer que um país vê e promove a sua mudança no processo de inovação e tecnologia, como fizeram os países orientais, por exemplo, não é? Que experiências a gente pode trazer de lá, já que lá é uma, vamos dizer assim, uma parte do mundo onde isso foi muito feito, muito investido, e mostraram mesmo mudanças. Os países se transformaram economicamente, potências de indústria e tudo mais. Que experiências nós podemos aproveitar um pouquinho de lá, né? Para o nosso processo aqui, que me parece mais incipiente do que lá naquela região, não? É, o Brasil também tem muito boas experiências na área de empreendedorismo. Nós temos, por exemplo, incubadoras muito boas, nós temos parques tecnológicos dos melhores, né? Inclusive no Rio Grande do Sul nós temos parques tecnológicos excepcionais. Algumas coisas que nós podemos aprender com o exterior, por exemplo, é a desburocratização. No Brasil ainda é muito difícil montar uma empresa. Na Tailândia, se não me engano, em Singapura, tu monta a empresa em um dia. No Brasil, conforme a área, levam-se meses. As taxas, as licenças são muito demoradas. O controle governamental é muito demorado. Saiu numa revista que uma montadora, para vir para o Brasil, ela ficou apavorada, porque ela precisou de 1.500 licenças e autorizações do governo para poder funcionar. E no país sede dela não seriam mais que 30. Então, nós temos que atuar muito nesse sentido. Nós temos aí, embora algumas escolas de ensino básico dêem educação financeira, empreendedorismo, tem os programas junior, junior achievement, ainda é um número muito pequeno, atinge um número muito pequeno de alunos. Nós precisamos ter essas disciplinas, desde o ensino básico até o ensino superior. Na universidade, hoje, nós já temos um grande número de disciplinas de empreendedorismo, mas ainda não temos... A cultura, né? A cultura ainda falta, né? O número de vagas, por exemplo, para todos os alunos. Não conseguimos despertar o desejo de fazer a disciplina de empreendedorismo em todos os alunos. Muitos ainda fazem, porque alguns cursos é obrigatório, não por um desejo seu, ou porque tem que fazer... Mas é uma iniciativa, né? Já ter essa disciplina já é uma iniciativa, obviamente que é muito pequena, mas já é uma iniciativa, né? Mas já é um passo. E para te ver, assim, pelo que tu falas, constatando agora durante a nossa conversa, mesmo assim, tem alunos que não querem fazer. No tempo que eu fiz graduação, já se vão 20 anos quase que eu sou formado, né? E fui formar e me formei aqui, não tinha, não existia nem a possibilidade, ou se existia, a gente não ficava sabendo que existia, da gente fazer uma disciplina de empreendedorismo. No curso que eu fiz, não tinha essa disciplina. Talvez se eu buscasse em outro, mas também não sabia da existência em outro curso. Disciplinas com foco em empreendedorismo. O aluno saía da UFSM sem nunca ouvir falar a palavra empreendedorismo. E isso era na grande maioria das universidades do Brasil. Hoje nenhum aluno sai de uma universidade de ponta, inclusive da nossa, sem ter a oportunidade de ver assuntos ligados ao empreendedorismo. Hoje isso na nossa instituição, na grande maioria, digamos em todas as instituições de ponta, isso não acontece mais. Dá para ver que o nosso modelo educacional e de gerencial, de administração pública, ainda não estão recebendo essa novidade. Primeiro essas licenças que tu falaste há pouco, 1.500 licenças para uma empresa de fora vir aqui. Um absurdo, uma rede intransponível. A outra, a falta de cultura empreendedora. Quer dizer, são impedimentos que vão se descobrindo e vão se desatando conforme a inovação vai avançando. Acho que vocês que trabalham na Agitec, fazem esse trabalho de fazer esses estudos legais, esse processo de promover esses encontros e atrações de empresas para que façam esse desenvolvimento tecnológico. Eu acho que são os guerreiros de frente que estão se deparando com essa rede e promovendo esse desenlace. Mas enquanto não tivermos, eu acho assim, a compreensão, me parece, dessa questão cultural de que o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia, hoje, no mundo contemporâneo, é um viés de desenvolvimento, não só econômico, mas de qualidade de vida para todo mundo. Pouco avanço se terá. Eu acho que essa cultura tem que proliferar. E ela começa e desabrocha dentro da própria universidade. É até porque o emprego tecnológico, ele é um emprego de maior massa salarial. Se nós formos nos parques tecnológicos, os três principais do Rio Grande do Sul... Quais são os três? Você lembra assim de memória? O da FEVALE, o da UNICINOS e o da PUC. Cada um deles tem uma massa salarial que equivale a três vezes a massa salarial da GM. Não em número de pessoas trabalhando lá. Mas em volume de recursos que essas pessoas recebem. Porque é um trabalho que exige um nível de especialização maior. Então, não tem um grande número de trabalhadores com doutorado, não tem nenhum trabalhador sem graduação. Claro, claro. Então, acaba fazendo com que um salário médio seja maior. E é um tipo de negócio que não sente crise. Nós vemos aí, quando está a crise mundial, empresas que têm um patrimônio bárbaro, como companhias aéreas. Um avião vale quantos milhões de euros? Em crise financeira, montadoras de automóveis com os pátios abarrotados. Mas se nós formos nesses parques tecnológicos aí, que concorre globalmente, não tem nenhum brasileiro perdendo emprego pela crise global, pela crise do país. Porque se eles não estão vendendo no Brasil, estão vendendo na Tailândia, na China, nos Estados Unidos, porque é um trabalho de valor agregado intensivo em conhecimento e que vem de qualquer parte do mundo. Então, sente menos a crise e conseguem jogar de acordo com os mercados. Porque eles estão internacionalizados. E por que empresas vão para esses ambientes? É o ambiente que a gente sonha em criar aqui dentro da universidade e que tem recebido o apoio da gestão da universidade para implantar aqui. Que seja intensivo em capital, que competa globalmente, que possa competir globalmente. Mas é o nosso conhecimento gerado pelas nossas pessoas. A grande maioria que estará aqui será formada na UFSM. Embora nós não tenhamos nenhuma barreira para pessoas virem de fora. Mas é que o que a gente vê que ocorre no mundo todo é que são pessoas, em sua grande maioria, da própria instituição que ficam ali e levam essa instituição para o mundo. Se não, a gente fala em inovação, tecnologia, conhecimento e parece que está sempre muito longe. Que exemplos você citaria no nosso cotidiano que esse conhecimento, essa inovação, essa tecnologia está presente e a gente às vezes nem se dá conta? Bom, nós podemos usar um exemplo aqui nosso, da universidade, a empresa Shipside, que está aqui dentro. Hoje, ela está vendendo uma coleira para vacas de leite que detecta o comportamento dela, que diz se a vaca está em si ou se a vaca está doente. Olha só. Que pode permitir ao produtor até salvar a vida dessa vaca. Que diz para o produtor que ele não pode vender o leite dessa vaca se ele der algum antibiótico. Então também garante a segurança do consumidor. E o leite está no nosso dia a dia. E o leite está no nosso dia, exatamente. Quando muitos aplicativos de smartphone, hoje todos nós temos um smartphone, são gerados por microempresas, por pequenas empresas que estão dentro de incubadoras de parques tecnológicos. Mesmo grandes empresas de tecnologia da informação, hoje elas nasceram muito pequenininhas, estão no nosso dia a dia. As mais famosas, a HP nasceu em uma incubadora. Nós temos aplicativos de música hoje que são disponibilizados por empresas que nasceram no Rio Grande do Sul. Tu falavas de um evento que vai acontecer. Tu gostaria de falar sobre isso? O Salão de Inovação e Empreendedorismo, que é um evento promovido pela Agitec. Ocorre de 4 a 6 de novembro. Será no Centro das Ciências Rurais da Universidade e visa promover o empreendedorismo, a transferência de tecnologia, a propriedade intelectual. São as três coordenadorias da Agitec. Cada dia terá um tema diferente, um desses três temas, com palestrantes renomados, com palestrantes internacionais. O primeiro salão, ano passado, foi um grande sucesso e a gente espera ainda esse ano superar. Vai ser aonde de novo, só para firmar? No Centro das Ciências Rurais. Aqui na Universidade. Aqui na Universidade. O primeiro, ano passado, foi no Centro de Tecnologia. E a gente até está, digamos, peregrinando por dentro da Universidade essa nossa intenção ao longo dos anos, para que toda a Universidade conheça o trabalho da Agitec e tenha cada vez mais o contato com inovação, com transferência de tecnologia, com empreendedorismo. Obrigado, Silom. Tenho certeza que esse programa foi bastante inovador com as tecnologias que nós temos aqui à nossa disposição. Vida e Atitude termina aqui. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto